Eita porrazada Eita porrazada E adivinha quando a gente faz amor E na hora que você dava a sua linha Eu dei uma chupadinha e você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Vai ser com o que a gente tá ficando E o coitado não quer ser Com a mulher assim como você Qual é papel que merece E quando a gente tá na cama Ele liga e aparece E adivinha quando a gente faz amor E na hora que você dava a sua linha Eu dei uma chupadinha e você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas a minha marca no seu pescoço E agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas a minha marca no seu pescoço E agora o seu namorado vai saber E você tem outro E você tem outro E você tem outro Olha mais o sucesso do Alvinho Quentô e o Vinho Teclas ao vivo Essa você acha na sua música ponto com o Ajoel Cedês Alvinho Quentô e o Vinho Teclas assim, ó Eu sei que é difícil um raqueiro se apaixonar, mas eu me apaixonei E o pai dela me pedindo pra ela me deixar E o motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural É lá que o saco vai ser gostada É que a família dela Sei que não me aceita porque sou raqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela Sei que não me aceita porque sou raqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Chama, chama, chama o Vinho Teclas Centro é firme, hein? É amigo Nery do programa do Nery Toca aí, ó Eu sei que é difícil um raqueiro se apaixonar, mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar A capital é que a família dela, sei que não me aceita Porque sou um ragueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Chama, chama O rock chama, então pegue nele O Edo Ferreira, divulgação Pra Cicero Pintura, Ruslé do Paredão, tá aqui E olha ela, e olha ela Filhada e papazinho, rio dança na favela E olha ela, me esbojando sedução Mudeceu da sua rebota, no time o Paredão E olha ela, e olha ela Filhada e papazinho, rio dança na favela E olha ela, me esbojando sedução Mudeceu da sua rebota, no time o Paredão E ela bate o bumbum no chão Ela bate o bumbum no chão E a ponta no palidão Ela bate o bumbum no chão Descendo, subindo, vai descendo assim E ela bate o bumbum no chão Ela bate o bumbum no chão E a ponta no palidão Ela bate o bumbum no chão Descendo, subindo E olha ela, e olha ela Filhado e capazinho, venho dançar na favela E olha ela, e os mãos já cedo Quando eu sentar sua rebota, não sei meu pai E olha ela, e olha ela Filhado e capazinho, venho dançar na favela E olha ela, e os mãos já cedo Quando eu sentar sua rebota, não sei o senhor E ela bate o bombom no chão Ela bate, vem apontar no palidão Ela bate o bombom no chão Descendo, subindo, vai descendo assim E ela bate o bombom no chão Ela bate, vem apontar no palidão Ela bate o bombom no chão Descendo, subindo, ali no palco Vai, vai, vai Tchau, meu menino O nome da fera É só cantor barulhinho com a teclas De ser moral O excedência moral de milagres Tchau, 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 tchau A vibe vai começar Vai, 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 vai Descendo até no chão Mostrando o rádio Vai, 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 vai A vibe vai começar Gente vai começar a tocar Descendo até no chão Mostrando o rádio Então vai, a vibe vai começar Gente vai começar a tocar Descendo até no chão Mostrando o rádio Descendo o rádio Descendo o rádio Descendo o rádio Mostrando o rádio Descendo 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 o rádio Mais decente, eu sou moral de milagres Show! Muito bem parceiro, quinto meu parê não cancada Equipe tá do som, caminhão pancada A aredinha desse segura, meu parceiro que já vai O nome de O Procaranete, a única 100% fibra ótica O nome de S.R. Fox, a loja de tudo verde Onde é Samara Reis? Olha, eu nasci, me criei no novo N.H. O meu DNA é do Iberi Rô Mas de repente eu pucara na cidade E lá conheci o meu primeiro amor E eu queria corretor e lá não me apanhava Aí o relacionamento desandou Quando eu escolher não vou bater Precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro na batalhada, depois dela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro na batalhada, depois dela Olha meu parceiro Rafinha C3 Olha meu parceiro Igor Pancada Equipe Fagossom, Caminhão Pancada Pedrinho C3 de Chorozinho Olha meu parceiro Raimundo Filho Cristóvão Caminho de Chorozinho Cuidado meu parceiro Tiago Gomes, Divulgações Todas as novas divulgações Império Dins, a marca que combina com você Olha eu nasci e me criei no nome do cavalo O meu DNA é do interior Quando eu repeti eu vou parar na cidade E lá conheci o meu primeiro amor E eu queria morrer E ela não me apanhava Aí eu quero ser um maluco que desandou Um dois por ela ou uma baquejada E precisava falar com o louco do acabo Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro na baquejada, depois dela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro na baquejada, depois dela E em nome de Lá por Saúde Coito meu parceiro Piero Meu parceiro Arnaldo Coito da água, Tainara Fui em Fortaleza Tô gostando E aí meu parceiro Daniel Cozinha Míndia E aí quem é estorado Coito meu parceiro Vágui Sanfoneiro Meu parceiro Alisson da Baixa Grande Foca bebidas e eventos Coito meu parceiro Joquinha E em nome de Lá por Saúde A única 5% filórica E aí quem pede diz A máfia que convido com você O meu parceiro Zezinho Andrade E o meu parceiro de Lanchos Meu parceiro Batista e meu amigo dele E a canta do Maio 2 O meu parceiro Diego e Gregiane O incêndio da Lanchonete O meu parceiro da Lanchonete O meu parceiro de Lanchonete E eu sei só seu amigo e não sei nada Depirando assim nada Como é que eu vou dar esse amor que tenho aqui Me via lá Como é que eu vou ficar na sua mão e não poder Me levar pra casa Me levar pra casa E me ensinar seu amor e não poder Não veja lá, mas um dia você me chama Vou conversar em baixo com a árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, e justamente esse dia E o que eu não quero é que aconteça Então sua amizade esqueça Toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Ô meu peito gritando, te amo, te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Ô meu peito gritando, te amo, te amo Em nome de é fulgado, transportes e serviços Porém eu passei tudo de açúcar Agora meu parceiro, pai do céu, no centro da cidade Eu sou a pereca, cara, meu parceiro, meu Paraná Lameão, pais e filhos, meu parceiro, Igor A menina do Bruno, o nome do frango, está E eu de ser só seu amigo e não ser nada Eu quero ser, nada Como um beck, vou pegar na sua mão E não poder, me falar Como é que vou pegar na sua mão E não poder Me levar pra casa E ficar tão perto assim na sua boca E não poder Vou se veja lá Parece um dia você me chamar Pode passar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É nesse dia aí E justamente nesse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser O meu ovo responder só Com meu peito gritando te amo, te amo E toda vez que você me disser O meu ovo responder só Com meu peito gritando te amo, te amo E toda vez que você me disser O meu ovo responder só Com meu peito gritando te amo, te amo Essa aqui vocês vão me ajudar Tá ficando feio, você não vai bebendo, chamando meu nome E madrugada não esquece o meu telefone E mais feio, toda te ouvindo E vai me consumindo, eu tenho que tomar uma dose também E nem vem, no outro dia se desculpa por mensagem É culpa da bebida, tá de sacanagem Admitem que a bebida é nossa desculpa Ouvir o tom de barra é machucar E já que me ligou e não vou aguentar Meu coração tá querendo falar Então fecha os olhos E pensando uma coisa em que não seja eu Que não seja eu Então fecha os olhos Você não me esqueceu Que não me esqueceu Que o amor da sua vida sou eu Um dia se desculpa por mensagem É culpa da bebida, tá de sacanagem Mas admito que a bebida Ouvir o tom de barra é machucar E já que me ligou e não vou aguentar Meu coração tá querendo falar Então fecha os olhos E pensando uma coisa em que não seja eu Que não seja eu Então fecha os olhos Fala pra todo mundo que você não me esqueceu Que não me esqueceu Que o amor da sua vida sou eu Meu parceiro Diego de Ivete São restaurante tamo junto São restaurante Santa Tônia Meu parceiro Rony aí Nova Cruz vem comigo A Rodrigo é a Nova Cruz Eita Nova Cruz Eita Nova Cruz Eita Forraza